Fiz uma promessa com meu padeciso, o meu sacrifício ele me atender. Paguei a promessa, que prazer profundo, ninguém nesse mundo é mais velho que eu. Pedi de joelhos olhando pra ele, o retrato dele tenho em minha casa. Eu e qualquer outro que faz o marido, tem ele por guia e em nada se atrasa. O dia é o dia do 28, que eu sou a sua cidade, e nós somos responsáveis do tecido, incluindo por aqueles que trabalham no seu caminho. Nós somos responsáveis do tecido. Como nós estamos vivendo em uma humana, que nós estamos vivendo em uma humanidade, só para o meu peito, e às vezes nós nos entrandamos, ou em bem. Que é se chamar os pecadores sonhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. O orto dizendo com pressa, fiz uma promessa e vi o resultado. Descendo do orto, passei no socorro, olhei para o morro, segui ao museu. Rizei na matriz de Nossa Senhora, ninguém está agora mais feliz que eu. Essa é a minha história contada completa, da mesma o poeta fez uma tolada. Achei tão bonito, botei no programa, que o povo chama de graça alcançada. A benção, meu padrinho, protege os zumbelos, a mãe de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.